Moradores do bairro Vila Artura, em Varzagrande, reclamam de algumas ruas do bairro que ainda não foram asfaltadas. Quem traz detalhes é o nosso Antônio Carlos Silva. Vamos lá, Antônio. A Prefeitura de Varzagrande está realizando algumas obras de infraestrutura aqui no Vila Artur, mas a comunidade está mobilizada. Moradores com cartazes reivindicando asfalto de qualidade, uma infraestrutura melhor aqui no Vila Artur. Isso porque, segundo os moradores, nem todas as ruas aqui serão asfaltadas. Para se ter uma ideia, nós estamos aqui na esquina da rua Tailândia com a operária Antiga L. Saber aqui de uma moradora, da Ana Saturnina, qual a dificuldade da senhora aqui para transitar nessa rua? Então, como vocês estão vendo, a dificuldade é que é em tudo, entendeu? Você não consegue... Quando chove aqui, você não consegue descer a pé. Eu tenho moto, meu marido tem moto, minha menina que anda de bicicleta não pode, como vocês estão vendo. É lamaceira, o buraco, é tudo, entendeu? A gente não tem nada. Aqui de noite é uma escuridão. A gente que põe lâmpada na frente das casas para dar uma melhorada. O que o pessoal está preocupado aqui no Vila Artur é que a informação que eles têm é de que nem todas as ruas aqui serão asfaltadas. Saber aqui da Maria de Fátima. É essa a informação que vocês tiveram? É sim, é essa a informação que nós tivemos, entendeu? E nós estamos revoltados por causa disso, porque como que o asfalto vai chegar só até ali na terceira esquina e vai morrer? Então, quer dizer que aqui embaixo não mora mais ninguém, nós não somos seres humanos, não temos direito? Então, nós queremos o nosso direito, nós queremos que eles cheguem o asfalto até aqui, colaborem com nós, nós precisamos, é o nosso direito. De todas as ruas do Vila Artur serem asfaltadas? Isso. Inclusive tem rua que não faz parte do Vila Artur está sendo asfaltada, entendeu? E a nossa aqui é a rua Tailândia, nada. Quais são essas outras ruas? São de outros bairros? Não, são de outros bairros. Vizinhos aqui? Isso, são vizinhos aqui. Agora chama atenção, quando a gente chegou aqui com a equipe de reportagem, aquela água empoçada aqui na lateral da rua Tailândia. Que água empoçada é essa aí? Aquela ali é para eles fazerem uma drenagem, né? Só que não sabe se vai terminar. A senhora estava dizendo que aqui tem várias pessoas que dependem, inclusive, de transporte especial aqui na rua? No caso, meu filho. Eu tenho um filho, a minha vizinha aqui tem outro, ali do lado da outra parada, aquele carro branco, ele tem dois, entendeu? Que precisa do quê? Precisa de ônibus, entendeu? Aliás, o ônibus chega, mas não chega até aqui. Sempre tem algum probleminha, entendeu? E nós precisamos disso, porque nós merecemos. Vou falar com outro morador aqui, o Euclides. Você estava chamando a atenção que o fato de asfaltar algumas ruas, e não todas aqui no Vila Arthur, pode gerar um problema, inclusive no período de chuva, é isso? Chuva, é isso sim. É porque essa rua Tailândia aqui, eles vão asfaltar ela até um pedaço e vão asfaltar os braços dela também. Só que a rua de cima diz que não vão mexer. Quer dizer que, se não mexer de cima, quando chover, vai vir entulho tudo aqui pra baixo. Vamos resumir as coisas? Vai ser serviço jogado fora. A TV Record entrou em contato aí com a Prefeitura de Varzagrande, e a informação é a seguinte, o município está desobstruindo nove ruas e travessas com serviços emergenciais de patrulhamento e encascalhamento. Segundo a Prefeitura de Varzagrande, o bairro Vila Arthur será contemplado com o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento para Esgotamento Sanitário e Pavimentação Asfáltica. Enquanto isso, os moradores ficam aguardando as obras, mas continuam mobilizados com cartazes e reivindicações. Queremos alto! 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 Queremos alto!